Fala aí pessoal tudo bem? Voltando hoje aqui com o tape deck da Akai, esse equipamento foi comprado lá fora, tá, veio por transportadora né, foi comprado acho que no Ebay se eu não me engano, o cliente não me reportou detalhes não, mas eu fiz uma adaptação aqui, o problema é que ele reclamava que a queixa dele é que a lâmpada aqui do VU tava, um lado tava apagado e outro lado tava funcionando, eu falei com ele que eu iria adaptar fita de LED, tá, tô num processo aqui, então esse processo de acamar a fita, ela já tá acamada já lá atrás, nem tô com a fonte aqui ó, pendurada o equipamento tá desligado fora da tomada são 23,54, tô fazendo esse vídeo aqui pra ele poder depois ver se ele gosta ou não gosta, o meu ver tá, cara, espetacular se ele não gostar, pelo amor de Deus, olha, isso aqui é a lâmpada dele, essa desgraça aqui, trabalha com 5 volts e ainda bicho ainda por cima, pra poder ajudar a difundir ela é jateada de areia, né, na fábrica, ela é meio difusa, né pra não fazer foco, né, no caso, ó, ela vem cá desfocada, hein, um motor aqui, ó a gente tem um motorzinho aqui motorzinho enorme, controlado aí quem é mais? lindo aparelho por dentro, muito bonito, eu só não gostei porque o aparelho não tem celegrafia por dentro, tá parece uma coisa fundo de quintal né, uma coisa produzida pelas coxas parece uma coisa fundo de quintal mesmo fundo de varanda, né, fundo de quintal não dou valor, cara, essas coisas que não tem celegrafia, tá, que não tem informação, não dou parece que esse cara quer esconder alguma coisa, não dou valor olha lá, fonte de alimentação, ó aqui também né o cara parece que quer esconder não tem muito valor esse tipo de placa que o cara faz assim, não você faz uma coisa amadora pra essas placas que eu faço aqui que não tem celegrafia né, mas foi criado desse jeito, vamos respeitar parece que o equipamento da Signos também, assim, também, né desse jeito, não tem celegrafia, não tem nada até que tem que se matar pra achar a posição de diodo se você tirar um trânsito desse do lugar e não souber qual a posição que é, se você não bater uma foto ou então, como eu tô gravando aqui um vídeo depois você se mata e esqueci qual a posição do trânsito do qual é, pra frente ou pra trás qual a posição do diodo né esse que é o problema então a gente tem aqui o painelzinho ele tá lindo, né ficou lindo, vou apagar a coisa aqui vou divulgar o nome do cliente, não olha aí apaguei aqui ficou bonito, cara meu ver o cara não goste, tá mas tá bonito gestores de atenuação esse é um relé de 24 volts, é isso correr parece que nunca foi trocado se foi trocada, foi trocada por uma de boa qualidade mas é uma correia essa correia larga, ela costuma demorar, arrebentar e também aqui no Brasil, como ele chegou aqui no Brasil coitado teve um país quente pra cacete essa correia aqui, possivelmente nunca arrebentou tá aí até hoje aí que ela vem de um país com clima tropical não é muito de clima tropical, né lá neva lá faz frio pra caramba e aqui no Brasil parece que o satanás mora aqui, né quente pra raio eita isso aí então tá aí, ó meu cliente fica aí pra você ver esse vídeo aí vai ficar lindo, né ficou bonito a gente tem a frente de molhada o resto da tampa tá tudo lá na sala o equipamento tá desligado depois quando eu montar de volta a gente vai comparar que tem aqui também, aqui embaixo na box tem duas lâmpadas aí né se ele me der uma resposta de se ele vai querer botar a fita de LED aqui também a gente aproveita da seme desmontada e ele troca a gente aproveita e troca né mas ele vai custar uma graninha a mais, tá é isso aí um abraço